O caminho que pode ser expresso Não é o caminho constante O nome que pode ser enunciado Não é o nome eterno Sem nome é o princípio do céu na terra Com o nome é a mãe de dez mil coisas Assim, a constante não aspiração É contemplar as maravilhas E a constante aspiração É contemplar as manifestações Ambos são distintos em seus nomes Mas tem a mesma origem O comum entre os dois Se chama mistério O mistério dos mistérios É o portal Para todas as maravilhas A bondade sublime é como a água A água na sua bondade Beneficia os dez mil seres Sem preferência Permanece nos lugares desprezados Pelos outros Por isso Assemelha-se ao caminho Viva com bondade na terra Pense com bondade como um lago Conviva com bondade como irmãos Fale com bondade como um lago Fale com bondade de quem tem palavra Pense com bondade como um lago Governe com bondade de quem tem ordem Realize com bondade de quem é capaz Haja com bondade como um lago Todo o tempo Não dispute Assim não haverá rivalidades O que é mantido cheio Não permanece até o fim O que é intencionalmente polido Não é um tesouro eterno Uma sala cheia de ouro e jade É difícil de ser guardada Riqueza e nobreza Somadas à arrogância Trazem para si A própria culpa Concluir o nome Terminar a obra Retirar o corpo Este É o caminho do céu Riqueza e nobreza Riqueza e nobreza